A Fama TV está esta tarde à conversa com Gonçalo Ribeiro, o ex-aluno da Escola Padre Benjamim Salgado, que acabou de entrar no ensino superior com média de 20, ou seja, tirou nota 20 a todas as disciplinas. Hoje ele está aqui connosco e eu queria começar por perguntar como é que é, Gonçalo, o dia-a-dia de um aluno como tu? Bom, neste momento eu acho que levei um choque, porque a faculdade exige muito mais do que secundário. Por exemplo, eu no secundário eu recordo-me de sair dessa escola e ir logo ao café ao partinho da casa, ao café central. Agora na faculdade é um bocadinho mais exigente e com um bocadinho, eu pessoalmente acho que foi uma transformação tremenda, porque eu reparei, agora que passei de ter de resolver, antes resolvi um exercício e compreendi a matéria, agora tenho de resolver mais para apanhar. E eles na faculdade têm uma aposta que é formar tipo um soldado espartano, em que ele está a entregar a sua própria sorte e tem de se desarrascar. Pronto, nós agora não temos nenhuma das ferramentas, os professores claro que estão lá, mas eles entregam muito trabalho autónomo e isso também é uma mudança relativamente ao secundário. Com certeza. No teu dia-a-dia passas muitas horas a estudar, a matéria que apreendes vem das aulas normalmente, como é que é isso? Bom, eu até agora tinha um sistema em que eu estava na aula concentrado e conseguia apanhar tudo, era muito fácil sempre. Agora na faculdade mudou um bocado, mesmo com o início das aulas só ter começado há dois dias, eu já reparei pessoalmente em que isto equivaleu a um mês no secundário, ou seja, há diferença astronómica e isso também exige mudanças drásticas no nosso estudo. Agora, eu por exemplo, quando sair daqui eu vou logo estudar, porque eu já tenho trabalho para entregar, nós já temos avaliações para a semana, no secundário estava tudo definido, duas avaliações, aqui não, aqui é muito diferente. Com certeza. E embora sejas bom a tudo, Gonçalo, há alguma área em que te sintas mais à vontade, que saia mais naturalmente o teu estudo? Eu acho que sempre a matemática e a física foi sempre muito fácil para mim. Agora é óbvio que eu sempre mudei bem com todas. Eu adorava a filosofia, por acaso era uma das disciplinas que eu mais gostava e deixei-me um bocado de pena deixar isso de lado, porque também a área das letras merece reconhecimento, não é só as ciências, mas as letras também são importantes, porque a cultura é uma parte essencial do ser humano. Com certeza. Achas que o ensino português é adequado às necessidades dos alunos? Qual é que é a tua experiência? Bom, por acaso eu ponderei acerca desse assunto nos últimos dias e eu acho que a minha resposta é um bocadinho contraditória. Porquê? Por um lado eu compreendo porque é que o sistema está assim efetuado. Por exemplo, nós temos tudo uniformizado, mas isto tem tudo um critério. Era para assegurar condições de equidade aos alunos no acesso ao ensino superior. Ao assegurar que todos os alunos do mesmo programa conseguem fazer o mesmo exame. E nada é mais justo que um exame em que todos fazem em pé de igualdade. Correto? Mas por outro lado, eu também senti que o ensino não está preparado para lidar com bons alunos nem com maus. O ensino está mais dirigido para o intermédio. Ou seja, não existe um bom aproveitamento dos alunos muito bons. Pessoalmente, eu falei com o pessoal do meu curso nos últimos dias e eles sentiram que nunca foram testados no secundário e há uma crença que eu partilho. Mas, embora as pessoas sejam exigentes, a sério, a minha escola eu admiro bastante, tive professores excelentes, mas isto não é uniforme a todas as pessoas no ensino secundário, porque claro, eles não têm todas as mesmas ferramentas. Eu acho que ao uniformizar os alunos também se perde um bocado que é a essência de cada aluno, percebe? Nós todos somos diferentes e ao ensino ser tão uniformizado perde-se um bocado. Compreendo. Para um aluno tão bom como tu, como é que vês a possibilidade de continuar dos teus estudos ou alguma vez vires a trabalhar no estrangeiro? Bom, em primeiro lugar eu acho que só fui um bom aluno secundário. Na faculdade as coisas já mudam e acho que as pessoas trabalham o mesmo é no mercado de trabalho. Relativamente a trabalhar no estrangeiro, eu sempre soube que isso seria a possibilidade mais forte neste momento, até porque eu faço a escolha do curso já a pensar em fazer o mestrado lá fora e o mestrado será daqui a três anos. Eu acho que Portugal ainda tem uma fraca capacidade em agarrar os cérebros e deve efetuar o oposto, porque é na massa cinzenta que está o segredo da riqueza. Ao andarmos a formar pessoas durante tantos anos para depois elas terem de emigrar porque não têm oportunidades cá, é um desperdício de recursos. Com certeza. Para qualquer aluno que queira atingir resultados pelo menos semelhantes aos teus, qual é que era o primeiro conselho que tu darias? Conhece-te a ti próprio. A tua filosofia é que vai ser mais importante. Tu é que sabes das tuas coisas, não te sigas pelos outros. Confia em ti, sempre confiar nos teus próprios instintos e sabe do que é que tu és capaz. Traça objetivos para isso e alcança-os. Se tiveres de ter uma vida social para aumentar a tua produtividade, força. Não é por teres cinco horas de estudo que vais ter melhor resultado. Às vezes basta ter uma, desde que seja bem aproveitada, que vai ser suficiente. Tu é que sabes os teus limites. Tu é que sabes o que é que tu és capaz. Tu é que sabes as tuas capacidades. Com certeza. O Gonçalo é agora um ex-aluno da escola que estamos a ver, Padre Benjamim Salgado, e acaba de entrar, como já tinha dito, no ensino superior com um média de 20, o que traz grandes promessas à carreira e estudos deste jovem fama-license. O Gonçalo é agora um ex-aluno da escola que estamos a ver, Padre Benjamim Salgado.